Alguns pontos de Goiânia já se tornaram referência negativa por causa da alta quantidade de acidentes de trânsito. Trechos da avenida Perimetral, como este no setor Perim, estão entre eles. Aqui é uma rotina de medo. Por quê? Porque aqui não tem sinalização correta. Aqui, depois que foram implantados esses semáforos, eu vejo que falta ter colocado fotossensores. Por quê? Porque ninguém respeita os semáforos e nem o limite de velocidade. Inclusive, ele já sofreu um acidente aqui. Eu estava descendo a avenida Perimetral e dei sinal para entrar para a rua da minha casa, onde tem um semáforo que regulamenta para quem vai entrar à esquerda. Um veículo veio, desceu e colidiu na minha traseira, me jogando vários metros para frente. Na última segunda, mais duas pessoas perderam a vida neste trecho da Perimetral. Quando eles trafegavam, tinha entre dois carros. Esse rapaz veio conduzindo a motocicleta entre o carro e o caminhão. Não se sabe ainda a motivação, qual seria o motivo do acidente, mas ele teria perdido o controle, encostado na lateral direita do carro de passeio e nesse encostar na lateral direita, ele teria caído do lado do caminhão. Não se pode precisar ainda com exatidão, mas tudo leva a crer que eles teriam caído embaixo das rodas do caminhão. Na leste-oeste, a situação é parecida. Dessa vez, envolvendo duas motociclistas. Muita gente faz o seguinte, tenta fazer o famoso gato. E foi isso que ela fez. Veio com a moto, entrou, tinha outro motociclista descendo aqui pela Anguera, sentido Padre Pelágio, quando um conseguiu desviar e o outro, infelizmente, não conseguiu. E o acidente foi feio. E isso tem ficado muito comum, tanto aqui na leste-oeste, na perimetral com mais intensidade, em alguns outros pontos de Goiânia, como Campinas, por exemplo, onde também está ocorrendo muitos acidentes. Aqui o certo é quando o condutor chegar nesse local e ele desejar fazer a conversão à esquerda, hoje é proibida. O que ele tem que fazer? O contorno de quadra. Esse é o correto a ser feito. Realizando o contorno de quadra, ele tem acesso, mais uma vez, à leste-oeste. Agora, o que tem acontecido aqui, inclusive, vitimado pessoas, é o cometimento da infração de trânsito de conversão à esquerda proibida. É uma infração grave, mas as consequências dela é gravíssima. As consequências dela podem ser, inclusive, irreparáveis, como nós temos, neste caso, até um óbito em função do cometimento dessa infração, do desrespeito à legislação de trânsito.